Quais são as suas referências de humor, Daniel? É, no choque ali, na Quase, apesar de todo mundo ter suas preferências de programas de humor, o que a gente traz mais são programas que não são de humor. Tipo? Tipo o Serginho Total, que era um programa na TV local, Niterói, de um apresentador que é o Serginho Total, muito hábil para lidar com os improvisos ali na hora, e ele é engraçado, mas ele não está tentando ser engraçado. Muito hábil, assim, é aquele engraçado involuntário. É, mas não é que você está rindo, ah, olha que engraçado que deu errado alguma coisa, não. É assim, a vida é assim. Acabou o horário, não tem mais jeito. Ó, não se incomode, nunca com minhas lágrimas. Eu sou sempre assim. De vez em quando eu me desabo e choro. É muita saudade de você, meu telespectador. E o Camisa 9, que era na CNT Rio, nos anos 90, do Luiz Orlando Batista, era uma mesa redonda, sensacional também, ele é o mestre para conduzir mesa redonda, daquelas mesas redondas que não existem mais. Raiz, eu adoro aquilo. Que é apaixonada, sem compromisso nenhum com a informação. Durava três horas, né? Isso. Samba de primeira, não sei se você viu isso. Eu lembro, esse nome toca alguma coisa. Per ligeiro, o cara que fala aquela, nota 8 e meio, aquela é do carnaval. Uma peruca linda. Nota 10.